Aprender como preservar o meio ambiente, brincando. Foi assim o primeiro Ecoara. Escolhas conscientes, o futuro está no presente. A feira foi realizada na Praça Monsenhor Guilherme Schmidt, no centro de Aracruz. Despertar na comunidade a importância de cuidar do lixo produzido e cuidar do meio que vivemos, porque se nós destruirmos, também destruímos a nossa própria vida. Para o secretário de meio ambiente do município, o Ecoara é uma forma de mostrar a rica biodiversidade de Aracruz e a importância da preservação. O município de Aracruz tem um potencial enorme de recursos naturais. São diversos biomas, é mata atlântica, tem ecossistemas muito suscetíveis à degradação ambiental. Então esses ecossistemas merecem uma atenção especial. E aí a importância desse evento, para a gente trabalhar a educação ambiental, a conscientização, de maneira que a gente possa influenciar nas decisões do cotidiano das pessoas, no dia a dia. Foi também uma oportunidade de mostrar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente desenvolve um trabalho, tanto na fiscalização de mangue, das áreas de preservação, temos aqui algumas unidades, como o Aricangra, que é bem conhecido. Então a gente tem um trabalho contínuo. Os visitantes puderam participar de jogos educativos, pintura de rosto, contação de histórias e várias outras atividades. Se cada um fazer a sua parte, o mundo vai crescer e vai ficar melhor. A gente deve armazenar bem o lixo e não jogar eles no mares, porque aí os peixes morrem. A escritora Esther trouxe a filha Estela para apresentar uma história sobre reciclagem. Nessa parte nós vamos estar ensinando como reciclar o lixo e ensinando a criança a fazer isso para que o nosso mundo fique melhor. E você, você está ajudando de que forma? Eu estou ajudando ela a apresentar as histórias e as músicas. Eu acho muito legal, porque ajuda as pessoas a aprenderem sobre reciclar. Falando em reciclar, foi uma boa oportunidade da diretora Regina garantir um kit de lixeiras de coleta seletiva com a empresa responsável pelo lixo de Aracruz. Segundo ele, a palavra dele, na próxima segunda-feira nós seremos contemplados, faremos uma festa na escola com direito a cafezinho e os alunos falando da importância desse projeto para a nossa escola e para o município de Aracruz. Rosa é diretora de uma escola particular de Coqueral de Aracruz. Para ela, a feira é um complemento do que eles veem em sala de aula. Estudamos, fazemos projetos ano a ano e aqui é como se fosse uma culminância que a prefeitura está disponibilizando a todos os estudantes do município. Observando os animais empalhados, senhor Josito fala do tempo em que facilmente encontrava esses animais na natureza. Isso aqui mesmo dentro de Aracruz, quando está florestal, eu insistia muito. Hoje não vê mais. Está tudo acabado, morrou tudo.